Agora começa o áudio de ti. Tá claro? Se tá claro eu deixo que eu vou baixar. Deve tá melhor pra vocês, não? Bem pessoal, o assunto hoje é ex-namorada. Porquê ex-namorada? Quem nunca teve uma ex-namorada? Eu acho que eu já perdi a conta, eu já namorei com tanta gente. Bem pessoal, ex-namorada. Hoje eu tive um assunto assim meio, não foi lá muito estrondo com a minha ex. É assim, ela é francesa, os meus colegas já conhecem, sabem que eu estou a falar da Patrícia. Hoje eu estava na aula de Educação Física, como todas as quartas-feiras. Depois estávamos a fazer corrida, estávamos a treinar corrida. E quando estávamos no fim da aula, a professora deixou-nos de jogar a bola, como sempre. Ela aqui deixou-nos de jogar a bola antes da aula acabar. Depois, ela foi buscar a bola. Quase no fim do jogo que estávamos a fazer, houve um pequeno problema. O meu colega Tiffene, vocês devem achar o nome bem estranho. É que aqui os franceses têm um nome muito estranho. Sabe o que é estranho? É estranho mesmo. Mesmo, mesmo. Aí pessoal, não sei o que é que houve. Ela joga. O meu colega Tiffene estava com a bola. Ela, não sei o que aconteceu ali, acho que ele chamou-lhe o nome ou não sei o que. Que ela de repente enerva-se. Mas, oh, enerva-se. Ficou vermelho. Ficou vermelho. Depois, ela começava a chorar assim, depois a dizer. Ah, Estuvá Tiffene, Estuvá Tiffene. Quer dizer, eu vou te bater pai, eu vou te foder caralho. Ela estava assim, ela estava assim. De repente, é só, puff, ela já estava. E o meu colega, ele estava na tranquila, tipo assim. O que é que eu te fiz? Eu não fiz nada, meu. Depois ela disse assim. Ah, Estuvá Tiffene. Depois, apelha o meu pai R lá e tu vai vir. Ela disse. Ah, eu te vou bater, vou chamar o meu irmão, tu vais a comer. Mas, eu não sei o que coisa lhe deu. No meio do jogo, puff, ela começa. Ele deve ter chamado algum nome. Mas, o que foi mais estranho. É que, normalmente, ela deveria estar chateada comigo. Porquê? Sei lá, olha, os francês são bem esquisitos. Ela deveria estar chateada comigo. Eu chego ao pé dela e digo, sabe? Já vai ela. Ah, tranquilo. Estou bem. Ah, estou bem. Tranquilo. Favorável. Mas, não, ela não disse favorável. Mas, ela disse, estava tudo bem. E, que aquilo foi só um estresse assim. Que eu não percebi porquê. Mas, digam-me vocês. Aí, nos comentários. Se vocês já passaram alguma coisa assim. Tipo, a vossa ex, assim. De repente, chateia-se com um amigo e explode. Explode. Puff. Tipo isso. Mas, o assunto era de ex-namorado. Também ela vem... Ela não... Eu estou namorando agora. Com uma outra francesa. Que é da minha catequese. Pessoal, ela não para de me mandar mensagens. Mensagens tipo assim. Ah, salut. Olá.